Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e espero que vocês gostem, curtam, compartilhem com os amigos e desde já eu quero pedir desculpa para vocês que acho que já faz umas duas semanas que a gente não tem postado nada, mas é que o meu esposo ele tá trabalhando bastante essa época no trabalho dele, uma época que ele quase que não para em casa e aos finais de semana, que é o dia que ele tem livre, ele pegou um compromisso de estar fazendo uma construção, então ficou bem complicado ele fazer as gravações porque ele chega cansado e aí não tem forças para gravar nada, mas eu tava aqui fazendo uma colheitinha do nosso pezinho de maracujá porque a gente tá bem feliz gente, porque o ano passado a gente plantou três pés de maracujá, três, quatro, dois amarelos e dois roxos e no fim acabou vingando só o amarelo e ele nos surpreendeu porque esse ano ele carregou, carregou e tá dando muito a ponto da gente não tá dando conta de usar, a gente também tá dando para as pessoas que pedem, para os familiares que querem, mas mesmo assim a gente não tá dando conta, daí eu tava ali colhendo e fiquei pensando, ah meu Deus, é tão gratificante a gente poder tá colhendo o nosso próprio fruto, ainda mais com essa época, né, que a gente tá vivendo da pandemia com tantas dificuldades, né, as coisas tudo subindo e a gente poder ir ali no quintal e colher, então seria algo que não seria legal a gente acabar não dando conta e colocando fora, né, o fruto que Deus tá nos proporcionando aqui no nosso espaço, né, que floriu e depois ele se transformou num fruto tão bonito, né, tão gostoso e então eu pensei, vou fazer um videozinho para o pessoal do canal, trocando uma ideia do que que eu vou fazer com eles para que eles não venham se estragar e de repente tá até dando ideia para vocês que quem sabe também está fazendo uma colheita boa, né, graças a Deus o seu fruto e também tá pensando em fazer algo para que ele não venha se estragar, que passar a época dele de colheita, a gente tem um maracujazinho, né, guardado para fazer um suco, fazer um doce, enfim, então vamos lá, gente. Vem comigo. Então aqui, ó, gente, esses aqui são alguns dos maracujás que eu colhi e... E a gente vai tá dando início agora de como a gente vai fazer para guardar esses maracujás. Uns frutos bem bonitos, ó, eles estão bem gostosos mesmo, ó, esse daqui deu menorzinho, mas a gente quando abre, a gente vê que ele tá tão bom quanto os maiores. Essas aqui são umas bergamotinhas, que eu não sei se aí na cidade de vocês, gente, vocês chamam de bergamota. Aqui a gente chama de bergamota e na época de bergamota, nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem o hábito de ter sempre na fruteira, porque a gente gosta muito de comer bergamota, de tomar um chimarrão solzinho nos dias de frio, então é maravilhoso, então sempre tem bergamota aqui nas épocas de bergamota. Mas vamos lá, então, gente, como é que a gente vai fazer? Bom, aqui eu separei, né, gente, eu separei aqui os itens que eu vou ocupar, que é uma colher maiorzinha, uma colherzinha pequena, uma faca, um filhuzinho e um potezinho ali pra eu estar descartando os maracujás que já forem ocupados. E um copo, um copo que eu vou estar pegando, um copo que eu vou estar pegando e também... Então, gente, também um copo, um copo e esses saquinhos aqui, ó, não sei se vocês conhecem, mas eu creio que sim. Aqui a gente ocupa eles bastante pra fazer sacolé, né, o que a gente chama de sacolé, ou geladinho, chup-chup, mas isso aí depende da região de vocês. Mas aqui a gente ocupa pra fazer sacolé. Então, a gente vai pegar a faca, a colher, né, e o polígono, que eu vou estar posicionando o celular pra vocês e pra vocês que estão acompanhando melhor no vídeo, porque assim, não vai ter como eu gravar e também fazer o armazenamento deles nos saquinhos, tá? Então, gente, agora já que o celular armazenado, né, a gente vai pegar o saquinho, aquele que eu mostrei pra vocês de sacolé. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E essa quantidade que eu colhi, mas eu vou mostrar pra vocês quantos deram, quantos deram. Não sei se vão conseguir, ah, tinha feito um teste, deixado pra lá, vamos terminar a enxergar. Isso aqui tá muito, né? Não, tá tão ruim, a claridade tá um pouco atrapalhando, mas tá pra ver. Esse aqui, bem gordinho, bem bichadinho. Vou encher o saquinho, olha só! Hum, Glória! Que benção! Vou deixar um pouquinho, mas não consegui fechar. Que benção! Que benção! Que benção! Não vai dar pra encher tudo? Então, gente, terminamos, né, aquela cestinha, como eu havia falado. E deram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, deram nove poupinhas pra gente tá utilizando aí. E aí, sobrou esse restinho aqui que não daria pra encher um saquinho. Daí eu vou fazer um suquinho pra mim agora. Ó, e aqui... O lixinho que deu, ó. Aqui, ó, gente. Muito fácil de fazer. E agora eu vou tá congelando eles. E conforme a gente for colhendo, eu vou fazendo esse mesmo processo. E aí a gente vai tendo uma reservinha de poupinha de maracujá pra tá fazendo aí os nossos doces, nossos sucos, as nossas receitas. Mesmo depois que passar a temporada deles. Viu que fácil, gente? Viu, gente? Não teve muito mistério. Só se ocupa mesmo uma faca, uma colher, um funil, um copinho, uma sacolinha ou um pote pra tá descartando ali os bagaços. E os saquinhos tá enchendo. E depois levar pro congelador. O interessante também, gente, é anotar a data, né? Porque de repente aí você vai armazenar bastante quantidade pra não acabar se perdendo também na data, né? De utilidade dele pra ele não perder também as vitaminas. Que segundo eu pesquisei, até cinco meses depois que tu faz esse congelamento é possível tu tá utilizando aí com as vitaminas ainda dele em dia. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho. e que vocês continuem conosco nos próximos vídeos. Compartilhem esse vídeo com os amigos. Deixem like. Um beijo, um abraço e fiquem com Deus. Tchau!